Olá! Vida de Mulher está no ar com mais uma dica de beleza pra você. E no programa de hoje eu vou falar sobre o Day Cream, o creme do dia da Nyrion. Venha conhecer o diferencial desse produto. Por que eu gosto tanto? Não sai daí! Hoje eu vou falar de mais um produto que eu estou apaixonada da Nyrion, que é o Day Cream, o creme do dia. E eu quero contar o diferencial desse produto. Eu vou falar o que a marca diz primeiro, depois eu vou falar o que eu estou achando, tá gente? Bom, ele é clinicamente provado em estudos, são 20 anos de estudo, tá? Para cientificos. O grande diferencial é que contém a propriedade NAE8, que é patenteada exclusivamente para Nyrion. Ou seja, como é patenteada pela Nyrion, não existe outro igual e ninguém mais pode fazer um produto igual a esse. Ou seja, é o único no mercado, tá gente? Esse produto é único. Além disso, contém entre tantos outros produtos naturais, contém vitamina C, vitamina E, coque 10, que é o antioxidante que trabalha na produção de colágeno e do ácido hialurônico, que é natural em nossa pele. E ajuda a reter a água, mantendo a nossa pele firme e viçosa. Bom, o Day Cream é um grande complemento do Night Cream, que eu falei na semana passada, que é best-seller, maravilhoso. Eu estou amando, estou tirando minhas mexinhas, estou vendo as linhas de expressão diminuindo, já começou aquela espécie de galinha, né, da idade. Então, gente, ele é muito bom para você passar de manhã, antes de passar maquiagem. É um grande... a pele fica sequinha, não é pegajoso. Eu passo de 4 a 5 pumps, porque eu passo no pescoço, passo no colo. Tem que evitar a área dos olhos, tá? Só passar no rosto, no pescoço e no colo. Mostrar aqui para vocês o produto. Essa folhinha, a tampinha dele, ó, que mimo. Vou tirar para vocês, mostrar a textura do produto. Mostrar aqui na pele, ó. Eu uso de 4 a 5 pumps, mas eu vou mostrar só a textura aqui para vocês na minha mão, no dorso. Ó, ele seca muito bem, ele fica sequinho. Eu não estou usando nem primer, tá, gente? Eu só estou usando ele. E a marca promete que com o tempo você vai jogar a sua maquiagem fora. Isso é um sonho, né, gente? Você parar de usar maquiagem. Eu já parei de usar o primer por causa do day cream. Agora, você parar de usar maquiagem, ai, meu sonho, para de usar maquiagem. Não, 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 não me vejo ainda sem maquiagem. Mas se esse produto, mais um night cream, realizar esse sonho, gente, eu não largo eles nunca mais. Nunca mais. Níriam, te amo. Bom, ele não contém protetor solar para não comprometer a qualidade e eficácia do produto. Você que é alérgica, tem problema de pele, use sem medo. Use sem medo. Ah, no outro programa eu vou mostrar para vocês como que eu faço essa make. É uma make básica, tá, para dia a dia, para você ir jantar com o namorado, jantar de empresa. Eu vou mostrar como que eu faço a minha preparação de pele. Não dá para fazer hoje, porque hoje eu vim apresentar um produto para vocês que estou gostando. No próximo eu falo como eu aplico, como eu acordo, lavo o rosto, aplico, passo a minha make-up e para você ver o resultado, que ela não transfere, ó, no começo. Eu tenho a pele muito oleosa. Então, para eu usar um hidratante, é muito difícil para mim. Eu nunca usei hidratante na minha vida. Primeira vez, e eu estou amando. Assim, os produtos que eu já usei de hidratante, eu misturava com protetor solar, mais a base, mais o Prime, se eu usasse antes. São quatro produtos que você coloca na pele. Imagina quantas camadas você não está colocando. Para a sua pele brilhar, transferir, é muito rápido. Então, agora eu estou passando o day cream, o creme para os olhos, para a área dos olhos, eye serum. Depois, eu não passo mais o Prime, eu passava antes o Prime. Agora eu passo protetor solar e depois venho com a make. Então, aguardem que eu vou fazer essa make básica para vocês, toda a minha preparação de pele, para vocês verem como fica essa pele, como eu preparo a minha pele. Porque, gente, maquiagem é técnica. É só você saber a técnica. Então, aguardem. Lembrando, gente, se você quiser adquirir o produto, é muito fácil. Só pode comprar com uma representante. E a gente ganhou um website. Eu não sou representante não, tá? Mas como eu comprei, eu sou cliente, a gente ganha um website com o nosso nome. Então, se vocês, só vocês entrarem no site, é muito fácil. Só vê o produto lá, tem lá. Comprar, é só isso. Se você mora nos Estados Unidos, no Canadá, México, Coreia, Japão e Austrália, é só entrar no site, você não vai ter problema nenhum. Entra lá, vê o produto que você quer, escolhe, comprar, acabou. Você vai receber seu produto em casa. A representante não precisa na sua casa vender, não precisa nada. Você compra o seu produto e acabou. É só entrar no site, vidademulher.nirium.com A gente ganhou nosso website. E se você mora no Brasil, não se preocupe. Manda um e-mail pra gente que a gente vai resolver seu problema. Você não vai ficar sem produto, não, viu? Vidademulher.tv.gmail.com Manda um e-mail pra gente. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Eu gostei tanto desse produto, vi tanto resultado, resultados fenomenais, que resolvi compartilhar com vocês, não ficar só pra mim, tá? Se você gostou, comprou, escreva aqui pra mim, eu quero saber o que você achou. Manda foto. Lá no site tem desafio de 30, 60, 90 dias com resultados reais. Manda foto pra mim que eu quero ver também, tá bom? E eu te encontro no próximo programa Vida de Mulher. Até lá! Música Transcrição e Legendas Pedro Negri